Segura aí Segura aí O Senhor é poderoso, é assim que a Bíblia diz é o que significa vai ter fome, vai ter fome e arrasado Agora eu vou ganhar o titio Hoje deu-me a vitória para mim e para você Quando você está no culto, vai comprar no seu CD Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser 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 Música 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 A todos eles mandaram só Eita Jordana Música Vamos lá, com a tesouro Eu quero e fio Eu quero e fio Eu quero e fio Eu quero e fio Eu quero ver aqui nessa igreja o que há no poder Vamos lá, eu quero ver!